Sopa de abóbora deliciosamente cremosa e nutritiva. E exatamente o que você precisa para um jantar rápido e aconchegante em casa. E como um bônus adicional, fará sua casa cheirar como a mágia do outono. Descasque a abóbora e corte-a em cubos. Coloque numa assadeira, adicione um pouco de azeite, alecrim, dentes de alho, sal e asse por cerca de 40 minutos. Retire o alecrim e o alho e misture delicadamente. Corte todos os outros vegetais. Em uma panela de sopa grande, adicione um pouco de azeite e frite a cebola e o alho por cerca de 5 minutos. Em seguida, adicione a cenoura e frite por mais 5 minutos. Adicione a abóbora assada, sal, pimenta do reino e noz moscada e frite tudo junto por cerca de 7 minutos. Ponha o caldo de galinha e deixe cozinhar com tampa por cerca de 10 minutos. Adicione um pouco de parmesão e bata a sopa em alta velocidade até ficar homogênea e grossa. Adicione um pequeno cubo de manteiga, creme e misture tudo delicadamente. Sirva a sopa com chips de vegetais e sementes de abóbora. Aproveite e bom apetite!